Item de número 7, processo 48.500.0034.17.2016.95. Trata-se do resultado da audiência pública número 75 de 2016, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação quanto aos critérios de classificação das unidades consumidoras. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. Na 43ª reunião pública, realizada em 16 de novembro, a diretoria da ANEL instaurou a audiência 75 por intercâmbio documental que transcorreu de 18 de novembro de 2016 a 16 de fevereiro de 2017. Tivemos a realização da sessão presencial em Brasília no dia 9 de fevereiro, no auditório da ANEL. E tudo isso com o propósito de submeter à sociedade à minuta de resolução que altera a resolução normativa 414 e aprimora o regulamento quanto aos critérios de classificação das unidades consumidoras e das outras providências. E o objetivo principal do aprimoramento submeter à audiência pública foi sanar a ambiguidade existente na expressão logradouros de uso comum e livre acesso, constante do parágrafo 6 do artigo 5º da resolução normativa 414 de 2010, que comporta mais de uma interpretação viável. E a minuta de resolução submetida à audiência pública estabeleceu que os logradouros de uso comum e livre acesso deviam ser entendidos como os espaços públicos em que o acesso e o uso eram gratuitos, ainda que cercados e com horário de funcionamento, inclusive os destinados ao lazer e à prática de atividades esportivas. Destaca-se a seguir outros pontos da minuta de resolução, que é manter a expressão de uso comum, que remete ao conceito da destinação dos bens públicos presentes no inciso 1 do artigo 99 do Código Civil, de forma a diferenciá-lo dos bens de uso especial e dominicais, assim como escola, hospital e prédio utilizados pela própria administração. Explicitar que a classificação deve ser concedida exclusivamente às cargas destinadas ao serviço de iluminação pública em tratamento semelhante ao que é dado às cargas da classe de serviço público, segundo a redação do parágrafo 2º do artigo 6º da resolução normativa 414. O faturamento separado das demais cargas pode ser realizado por meio da instalação de medida exclusiva ou da estimativa do consumo. Explicar, explicitar que a subclasse de iluminação pública é destinada exclusivamente a instalações relacionadas com a prestação do serviço de iluminação pública e responsabilidade do poder municipal ou distrital ou de quem receba a delegação com fundamento nos artigos 30 e 149 da Constituição Federal. Simplificar a redação do parágrafo 6º do artigo 5º, utilizando a expressão vias públicas destinadas ao trânsito de pessoas ou veículos, no lugar do texto atual que alenca ruas, avenidas, túneis, passagens subterrâneas, vias, estradas e passarelas. Manter como classificáveis na classe iluminação pública a iluminação de abrigos de usuários de transporte coletivo, monumentos, fachadas, fontes luminosas e outras de arte e obras de arte localizadas em áreas públicas, retirando-se apenas a expressão de valor histórico, cultural ou ambiental. Relacionado às obras de arte, haja vista não caber à distribuidora realizar tal avaliação, manter as vedações existentes na atual redação relacionadas ao fornecimento de energia destinada a propaganda ou publicidade ou atividades que visem interação, interesses econômicos, não alterar os critérios de classificação das demais classes e alterar a redação de alguns dispositivos de modo a melhorar a compreensão da aplicação do regulamento. Na nota técnica 53 de 2017, a SRD analisou as contribuições encaminhadas durante a audiência pública 75 de 2016 e submeteu as conclusões da diretoria colegiada da ANEL ao relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de minuta de resolução normativa que visa aprimorar os critérios de classificação das unidades consumidoras. A minuta foi examinada pela Procuradoria por meio do parecer 204 de 2017, que opinou pela legalidade da proposta, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Bom, a audiência 75 recebeu 106 contribuições encaminhadas por 20 participantes. Os detalhes de cada contribuição, a análise e as conclusões constam na nota técnica 53 da SRD. E as conclusões devem ser acolhidas por esse colegiado. E a tabela 1 resume o resultado da análise das contribuições recebidas na audiência pública. Então, foram aceitas 27% as contribuições, parcialmente aceitas 23%, já prevista 9%, não aceitas 16% e fora do objeto da AP, 23%. Destaca-se, a seguir, as principais contribuições e o aprimoramento resultantes da audiência pública. Então, na classe iluminação pública, as principais contribuições encaminhadas na audiência para a classe iluminação foram para incluir ou excluir itens de classificação, conforme o que está apresentado no quadro 1. Então, considerar como iluminação pública, proposta da ABRAD, bombas de movimentação de água, proposta da CPFL Jaguari, edificações destinadas à guarda de material esportivo e à recepção de visitantes ou usuários de parques, praças, jardins, entre outros, áreas cobertas ou não, e se cobertas abertas em pelo menos dois lados, proposta do IEP e do FNE, espaços não gratuitos e áreas cobertas. E não considerar como iluminação pública, iluminação festivas de caráter temporário, iluminação interna de edificações, condomínios, vias particulares e rodovias, e iluminação de ginásios cobertos dedicados à prática de esportes. Ademais, as contribuições dos Conselhos de Consumidores da CEMIG e da Energisa Mato Grosso manifestaram preocupação de que eventual alteração na Resolução 414 não implicasse aumentos tarifários nos demais consumidores. A SR2 recomendou manter na essência a proposta submetida à audiência pública, substituindo a expressão logradouro de usos comum e livre acesso por bens públicos destinados ao uso comum do povo, de modo a se adotar explicitamente o conceito da destinação do bem público presente no artigo 98 e seguintes do Código Civil. E como exemplo de bens de uso comum do povo, o artigo 99 do Código Civil traz rios, mares, estradas, ruas e praças. E os bens de uso especial, o Código Civil dispõe que são edifícios e terrenos destinados a serviços ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive de suas autarquias. E segundo a SRD, a doutrina brasileira encontra-se como exemplos de bens de uso especial às escolas, os hospitais, os museus, as bibliotecas, os veículos oficiais, as terras dos silvículos, os cemitérios públicos, os aeroportos, os mercados públicos, dentre outros. Assim, conclui-se que a classificação das unidades consumidoras destinada à iluminação, que sejam responsabilidade do poder público municipal, distrital ou distrital, passe a ser realizada da seguinte forma. Então, bens públicos, o artigo 99 do Código Civil é de uso comum do povo, de uso especial e dominicais, e classificação de unidades consumidoras relacionada à iluminação na resolução nº 414-2010, iluminação pública, poder público e poder público, o caso dos dominicais. Então, ressalta-se que esse conceito de destinação adotado pelo Código Civil é proveniente do Código Civil de 16, de modo que, embora ainda possa ser necessária a análise de cada caso sobre a forma como ocorre a utilização do bem, avalia-se que a substituição da expressão logradouros de uso comum e livre acesso por bens públicos destinados ao uso comum do povo atende ao objetivo proposto de aprimorar a relação para dirimir eventuais dúvidas ou questionamentos acerca de seu escopo e sua abrangência associadas à atual expressão. Nesse sentido, para explicitar que a existência de eventuais condições não descaracteriza o bem como sendo de uso comum do povo, será adicionada à redação o trecho, ainda que o uso seja sujeito a condições estabelecidas pela administração, inclusive o cercamento, a restrução de horários e a cobrança. De forma relacionada ao se adotar a redação bens públicos destinados ao uso comum do povo, mais ampla, optou-se por suprimir a atual redação relacionada a monumentos, fachadas, fontes luminosas e obras de arte localizadas em áreas públicas. Isso, por óbvio, não implica que as instalações destinadas à iluminação desses bens serão automaticamente excluídas da classe iluminação pública, devendo ser mantidas que se destinaram à iluminação de bens de uso comum do povo. Destaca-se que tal alteração harmoniza a redação da resolução referente à classe iluminação pública com as utilizadas por inúmeras prefeituras e das legislações que tratam da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública. Assim, ademais, eventuais ajustes decorrentes dessa alteração só ocorrerão a partir de 2019, de modo que há tempo suficiente para eventuais adequações pelas prefeituras e pelas distribuidoras. Outra alteração proposta na audiência pública nº 75, em razão das contribuições, será mantida na nova resolução. Trata-se de explicitar que a classificação como iluminação pública é destinada exclusivamente às instalações relacionadas à prestação do serviço de iluminação pública, portanto, de responsabilidade do poder público municipal ou distrital, ou de quem receber a delegação. Essa classificação advém do artigo 30 e 149-A da Constituição Federal, de que a iluminação pública como serviço de responsabilidade do poder público municipal. Em relação à proposta de simplificar a atual redação do parágrafo 6º do artigo 5º, utilizando a expressão via pública destinada ao trânsito de pessoas ou veículos, no lugar do texto atual que alenca ruas, avenidas e todas elas, fundamentado ao artigo 2º do Código de Trânsito Brasileiro, na Lei nº 9.503, de 1997, a SRD recomendou unir a redação do CTB com a atual redação da Resolução 414, de modo a não gerar dúvidas se eventual via pública teria sido excluída. E sobre explicitar na redação do parágrafo 6º do artigo 5º da Resolução 414, do enquadramento para fins tarifários na classe de iluminação pública dos espaços públicos destinados ao lazer e à prática de atividades esportivas, a exemplo de campos de futebol, quadras e pistas, observa-se que adotar o conceito de destinação estabelecido pelo Código Civil também equaciona essa matéria, haja vista que não seria adequado elencar quais atividades seriam aptas a receber ou não o enquadramento na regulamentação da ANEL. Nesse sentido, considerando as contribuições recebidas, optou-se por não incluir na redação a classe de iluminação pública a expressão áreas não cobertas utilizadas para a prática de atividades esportivas. Assim, se corretamente caracterizado o bem público como de uso comum do povo, a unidade consumidora destinada a iluminação desse bem, caso seja utilizada para atividade esportiva, cultural ou outras atividades, será classificada na classe iluminação pública. Referentemente à vedação existente na atual redação do próprio processo do artigo 5º, relacionada aos fornecimentos de energia destinada a propaganda ou publicidade ou atividade que visem interesses econômicos, entendes que essa relação será ampliada, objetivando conferir mais clareza e precisão ao regulamento. O quadro 3 compara a redação atual com a proposta resultante da audiência pública, relacionando livremente o texto do parágrafo 6º com o artigo 5º, com o correspondente da nova redação, adotando-se, então, a notação em vermelho para a redação que está sendo suprimida e em azul para aquela que está sendo acrescentada. E aí a gente traz, então, a redação do artigo 5º, parágrafo 6º, aqui no quadro 3. E também foi proposto explicitar que a classificação como iluminação pública deve ser aplicada exclusivamente às cargas destinadas ao serviço de iluminação pública, tal como é realizado como as cargas da classe serviço público, com a redação dada no parágrafo 2º do artigo 6º da 414. Assim, passará a ser prevista no parágrafo 2º do artigo 6º a obrigação de cargas de iluminação pública para faturamento serem separadas das demais por meio de instalação de medição exclusiva ou da estimativa de consumo. Nesse sentido, foram acolhidas contribuições para que a separação por meio de estimativa de consumo seja realizada apenas para as cargas de iluminação pública. Sobre a classificação das demais classes, quanto a esse critério de classificação, as principais contribuições encaminhadas na audiência pública foram no sentido de manter a redação de que trata das classes da mesma ordem atual, incluir na classe residencial a administração condominal, quando a edificação possui fins residenciais, incluir na classificação nacional de atividades econômicas, na classe comercial, na de serviços e das outras atividades, retirar a limitação de que a potência viabilizada seja de até 112,5 KVA na subclasse agroindustrial, e permitir o enquadramento nas classes comerciais e industriais de pessoas jurídicas, exceto para profissionais liberais, e a contribuição relacionada às manutenções da ordem das classes foram aceitas. Sobre a limitação da potência, exalta-se que tal limite provém do artigo 16 do decreto 62724, não tendo o anel competência para alterá-lo. Em relação às unidades de condomínio em prédios residenciais, a contribuição não foi aceita. Assim, considerando as atividades desenvolvidas pela administração condominal e a finalidade da utilização da energia elétrica, será mantida a atual classificação na classe comercial, na de serviços e na de outras atividades, visto não se configurarem os requisitos para a classificação na classe residencial. Quanto às demais contribuições, sobre classificação das demais classes, observa-se que o motivo principal do não acolhimento é que a classificação da resolução 414 objetiva exclusivamente a aplicação tarifária, sendo feita de acordo com a atividade desenvolvida. Assim, avalia-se não ser competência da neorregulamenta ao fiscalizar se determinadas atividades somente poderiam ou deveriam ser exercidas por pessoas jurídicas com regularidade cadastral, como sugerido nas contribuições, principalmente considerando a existência de disposições legais específicas e outros órgãos que tratam do assunto. Há exemplos dos artigos 966 e 967 do Código Civil. E a gente resume no quadro 4, então, essas alterações feitas. Bom, sobre os demais artigos de classificação, em relação a eles, que estão relacionados com a classificação da unidade consumidora, a principal contribuição encaminhada à audiência pública para a minuta de resolução foi no sentido de permitir a escolha do consumidor, se ele se enquadrar em mais de uma classe, não explicitar na redação a possibilidade de existência de classificação adicional para fins tarifários, reclassificar as unidades consumidoras em caso de verificação de inconsistência da classificação com atividade desenvolvida e aprovar as informações prestadas pelos consumidores relacionados às atividades desenvolvidas durante a realização de vistoria e da ligação da unidade consumidora. Sobre trás contribuições, observa-se que a nova redação proposta para o artigo 4º objetiva sanar dúvidas comuns no setor sobre qual a classificação prevaleceria entre a resolução normativa 414 de 2010 e a utilizada para fins tributários. Assim, buscou-se explicitar que a classificação da resolução normativa objetiva especificamente a aplicação de tarifa, podendo ser utilizada adicionalmente outra classificação para a aplicação dos tributos. Em razão das contribuições, a expressão proposta na audiência sem prejuízo da adoção de classificação adicional para fins tributários foi substituída por, independentemente da existência de outros critérios para a aplicação de alíquotos tributários. Em relação às contribuições, para que fosse permitida a escolha do consumidor, quando ele se enquadrar em mais de uma classe, observa-se que já existe critério que trata dessa questão no artigo 6º da resolução normativa 414, que é o da maior parcela de carga instalada. As contribuições atinentes à reclassificação do consumidor foram aceitas, com a inserção do artigo 7º, das hipóteses em que a reclassificação deve ser realizada. E, em razão do não recebimento de contribuições, a proposta de inserção de parágrafo no artigo 7º, para explicitar o direito de um consumidor se analisar o seu pedido de reclassificação em até 15 dias, foi mantida. Sobre o aprimoramento dos demais artigos, não houve contribuições que modificassem o mérito das alterações propostas, apenas a redação de alguns dispositivos. E o quadro 5 resume o resultado do que foi feito. Sobre a vigência do regulamento, nós temos que foram aceitas, ou parcialmente aceitas, todas as contribuições, sendo a data proposta para a vigência definida como 1º de janeiro de 2018. O prazo para as distribuidoras notificarem os municípios, o Distrito Federal, sobre a alteração promovida no critério de classificação, foi elevado de 30 para 90 dias. E o prazo para a separação das cargas de donação pública das demais cargas, foi elevado de 180 para 1 ano, a partir da vigência da resolução. Então, com apoio nessa fundamentação, no que consta no processo 48.500.0034.17.2016.95, voto por emitir resolução normativa, minuta anexa, que altera a resolução normativa 414.2010, e aprimora a regulamentação quanto aos critérios de classificação das unidades consumidoras e das outras providências. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu por emitir resolução normativa, no sentido de aprimorar a regulamentação quanto aos critérios de classificação das unidades consumidoras e das outras providências. Próximo item.